Fala galera louca pelos carrinhos rotos assim como eu, olha nós aqui de novo para mais um vídeo de aço pesadaço e muito, mas muito feliz aço aqui no canal galera, seguinte mano, tô saindo aqui do Donald Trumpo e estava pensando aqui, eu falei mano, eu tenho vários Skylines lá topzera na coleção Skyline tá em alta né mano, já teve as épocas aí de Porsche, de Gasser, a Porsche ainda tá né, mas o hype do momento são os Skylines então é o seguinte, vai ser isso que vamos ver no vídeo de hoje galera, minha coleção de Skyline, eu vou falar para vocês tem um Skyline lá que vale 6 mil reais, é, os brabo, os puro, ah o que mais eu não tenho coragem de dar 6 mil na miniatura aí cada um sabe onde o carro aperta né, mas são Skylines raros né mano, os mais raros aí da Road to Wheels na verdade vou mostrar é todos mano, vou mostrar vários Skylines, então se você ama Skylines, você está no vídeo certo se você é igual o Brian que curte os Skylines, você está no vídeo certo, beleza? tô indo para casa assim que eu chegar lá, eu começo a mostrar aí para vocês mas antes mano, quero pedir a colaboração de vocês para a gente dar uma aumentada nesse canal aqui velho como Hulk, simples mano, basta você se inscrever no canal aí, deixar seu like pesadão nesse vídeo porque merece demais mano, Skyline afinal de contas né, é o que eu falei né mano, é o hype do momento fechou galera, então vambora mano, assim que eu chegar em casa aí eu volto aí com vocês galera, já cheguei em casa já, já estou com as raridades em mãos aqui e agora sim, agora vamos ver, avaliar todos os detalhinhos de cada uma delas e aquelas paradas aí, bora lá vambora galera, vou começando pelas ordens aleatórias aí, vou pegar de convenção, vou pegar uns bem caro, raro vou pegar outros mais tranquilo, beleza? Então fica aí comigo até o final do vídeo já vou começando com essa lenda aqui né, se liga só miniatura numerada, 6.200 unidades no mundo, miniatura de convenção então tá aí com vocês ó, o Skyline laranjão da convenção aqui de Los Angeles 2022 e aquelas parada erradas todas, não liga só nos detalhes mano, do Skyline é brabo ou não é galera? Olha a frente do bicho tudo trabalhado na beleza, como a gente pode ver aí ó olha que da hora véi, traseira também, muito da hora mesmo véi tem nem o que falar dessa miniatura aqui de mal né, em cima ó aqui a gente consegue ver também que na Aerofolio dele tá escrito uns Bragg Knights ali como vocês podem ver ó, é legal mesmo, tá uma miniatura braba mano, uma pura olha só, show de bola né galera, muito legal mesmo todos os detalhinhos aí pra vocês ó da hora mano, você é louco, que negócio chique véi legal mesmo, vamos pra próxima galera, o próximo Skyline aí do nosso vídeo deixa eu só colocar aqui ó, olha só, vocês podem ver que nave véi que miniatura belíssima, outra Skyline que eu vou pegar foi lançado agora recentemente, é esse rosa aqui galera ó olha só, deixa eu ir um pouquinho mais longe pra vocês verem melhor o blister inteiro então alô você que curte os Skylines mano está no vídeo certo mano olha só que louco véi, esse rosa vê mesmo se não é chave demais dá pra arrancar o blister galera, arrancar do blister né e aí, teria coragem arrancar essa lenda aqui do blister ó traseirinha toda trabalhada na beleza frente também muito chave capuzão branco o capo dele parece que é abre o capo dele abre também mano muito chave esse r34 mano olha que da hora véi aí vocês vai deixando aí pra mim nos comentários hein se vocês tem, qual desses vocês mais curtiram mano é os brabo é os Skylines mano eu tenho até bastante Skyline pra que pra miniatura que não é é meu foco de coleção mano vambora pra próxima belezinha aqui é essa daqui galera essa daqui eu vou falar um pouco mais sobre ela porque é o seguinte mano se vocês irem no link na descrição desse vídeo tem um grupo lá entra lá que tá acontecendo um negócio aqui essa miniatura aqui ela pode ser sua mano vou, essa eu vou fazer questão de mostrar melhor ainda os detalhes olha só que linda véi traseirinha dela que louca se liga só rodinha perfeita motorzão lá dentro todo trabalhado na beleza todo detalhadinho galera não dá pra ver muito bem por causa que tá no blister né mas a frente também toda trabalhada na beleza esse é o r34 mano o puro muito da hora mesmo essa miniatura aqui véi você tá maluco da hora da hora então mano acabando o vídeo aí vocês clica aí no link vai lá mano que essa essa miniatura pode ser sua mano pode ser sua mesmo literalmente sua beleza galera então deixa eu guardar ela aqui com muito carinho aqui que vai ser de alguém pode ser que seja de quem tá me assistindo aí basta entrar lá no grupo lá que vai entender tranquilo vamos pra próxima belezinha esse é o brabo mano esse é brabo galera o que quanto que vale essa miniatura aí essa vale em torno de 6 conto mano é isso mesmo preço de mercado é aquela pegada né ah eu não pago tudo bem se você não pagar você não vai ter porque esse skyline aqui véi se o cara quiser realmente é esse o valor dele de mercado olha que louco véi é isso mesmo galera pra quem acha que Ratius é brinquedo tá aqui ó um brinquedo de 6 conto você tá maluco véi numerada como vocês podem ver aí parte de baixo ó ela é limitada em 12.500 unidades da hora mano isso é lindo hein isso tá fantástico isso é louco skyline é um carro bonito hein bicho olha só mano alô Renato Garcia compra esse skyline aqui pra você véi topzera demais vambora pra próxima belezinha aqui galera olha só que braba mano essa miniatura numerada 7.000 unidades 7.000 unidades no mundo o que 7.000 unidades no mundo 7.000 unidades no mundo mano é braba demais essa mini aqui véi olha só que que vem adesivo rapaz tá de brincadeira olha que linda olha que miniatura fantástica véi olha o blister ó vou tentar mostrar aqui pra vocês os detalhezinhos aqui dentro se liga só capuzão aberto olha lá um breguessa ali do Japão traseira também dele tá desenhado aqui do Japão como vocês podem ver olha olha o blister que da hora você tá maluco essa é braba hein com a placa da hora né tem a outra eu vou fazer questão de mostrar ela aqui junto que aí vocês vão ver parece a mesma miniatura parece a mesma só que uma é embalada pra cá ou tem embalada pra lá você tá doido véi olha só tome adesivo também olha que chave véi olha isso fala aí galera assim né chique só que essa aqui tá com o capô fechado o capô dela tá fechado olha que linda véi escrito os breguessa aí também Japão 7 mil unidades no mundo 7 mil 7 mil no mundo é pouquíssimo essa outra aqui tem 7 mil também no mundo olha as duas que chique mano uma tá com o capô aberto e a outra tá com o capô fechado e aí galera curtiram os skylines aí mano que negócio bonito olha só um olhando pra outra cara a cara com a outra rapaz tá de brincadeira toma e aí e esse parzão aqui é louco ou não é galera mano 15 miniatura chave depois eu guardo aqui essas duas e é o seguinte lógico que a gente tem também né mano o nosso skyline mais querido aqui das mainlinezinhas né ó que é do Godzilla e aqui da minha quebrada não teve isso aqui isso aqui eu achei numa abertura de caixa na verdade nem achei né me deram lá o cara que tava lá caçando lá falou o Hulk você não achou não eu falei não então toma aí me entregou esse aqui e aí galera tem também ó pra gente logicamente né tem o do Brian também que vem no esse aqui é o basicinho que vem no pack esse aqui já mostrei já nem vou perder muito tempo e tem esses também que eu acho bem legal mano eu gosto muito é barato às vezes você não tá com grana pra comprar aqueles modelos que eu mostrei esse daqui tá bem legal só que também já sumiu o pack disso aqui mano vinha dois né no pack dele é premium pneuzinho de borracha é muito parecido com aqueles RLC mano pra quem tá com pouca grana e quer ter o skyline aqui ó mano eu recomendo comprar que é muito da hora mesmo essas mini aqui esse é o R32 e esse aqui ó como vocês podem ver R34 olha que louco ó esse aqui eu tive bastante mano na época eu passei ó esse é o Nismo e lógico também tem o outro RLC Nismo mas se eu for mostrar todos os skyline aqui galera eu não tenho todos né que a Hot Wheels lançou mas dá bastante coisa mano vai dar umas 10 horas de vídeo beleza então nesse vídeo ficamos por aqui espero que eu tenha mostrado algumas miniaturas topzera aí pra vocês e é o seguinte também mano corre lá no grupo que esse daqui pode ser seu mano brabo demais fechou vambora mano quando eu falo que o vídeo tá pesadão é porque tá pesadão é isso aí galera o vídeo de hoje foi isso mano espero que vocês tenham gostado não esquece se quiser aquele skyline vai aqui embaixo no grupo que ele pode ser seu fechou galera é isso fiquem todos com Deus não esquece de deixar aquele like pesadão e deixar aí nos comentários qual dessas belezinhas vocês mais curtiram até a próxima e fui